Quando surge o bloqueio é a confirmação de que eu sou incapaz, de que fatalmente chegará, chegou o momento, aonde a falácia da minha criatividade será desmascarada. Alô, alô, queridas amigas, queridos amigos, quem está aqui na vossa frente, na frente de todos vocês, sou eu, nada mais, nada menos do que o blogueirinho, blogueiro, blogueirão, versão pandemia. Vamos falar de coisa boa, que é o vídeo de hoje, quarta-feira. A ideia, hoje é o vídeo com o relato. Semana passada falei sobre inspiração e hoje vou falar sobre bloqueio criativo. Quase antítese. Outro assunto difícil, menos difícil. Porque é mais comum ter dificuldade para escrever, estar com esse bloqueio do que a inspiração. Mas o bloqueio criativo, de um modo geral, é uma imagem, a síndrome da página em branco, ou outros nomes que poderiam ter essa dificuldade, está associado a um estágio, não é apenas a falta de inspiração. Eu acho que é a impossibilidade ou o medo de fazer qualquer coisa. Porque o que eu tratei na semana passada é de que a inspiração é algo que você detecta entre coisas feitas. Olha, isso aqui ficou incrível. Isso aqui, mais ou menos, isso mais ou menos. Ou seja, sobre algo produzido. O bloqueio é basicamente um estado que te impede de produzir, ou seja, nada sai dali. Se a pergunta é como eu lido com isso, essa pergunta deveria ter sido, deve ser feita às minhas psicanalistas, ao meu psiquiatra, à minha mulher, que sabem bem que quando isso acontece eu tenho vontade de me matar, e quase literalmente. E vou dizer que eu sei bem sobre esse assunto, porque não foram poucas as vezes que me vi diante desse beco, nessa angústia. Cabe aqui ressaltar, reforçar que tudo que eu falo é a partir da minha experiência. Longe estou eu de tentar teorizar e dizer que é isso ou é aquilo. Assim que é isso que aconteceu comigo. E eu vivo constantemente na ambivalente, na dual sensação de que sou um homem criativo, capaz, com uma fertilidade, tanto quanto um homem que a qualquer momento está na eminência de nunca mais fazer nada. E por mais que os cíclicos, melhor dizendo, momentos de inspiração, falta de inspiração, bloqueio, dificuldade, inércia, paralisação, eles se sucedam, isso não basta para que eu acredite que a falta de inspiração, ou bloqueio, vamos focar nesse termo, irá desaparecer. Porque quando ele se dá, é como se caísse uma nuvem de chumbo. Algo no seu entorno sufoca, asfixia, impede qualquer reação, qualquer gesto. E isso é um estado que se realimenta, entra em uma espécie de espiral, que pode levar a ter danos terríveis. psíquicos, traumas, enfim. Eu vivo essa angústia permanente. Eu posso desmembrar o bloqueio criativo ou trazê-lo para as unidades. Todas as vezes, inevitavelmente, que eu sento com o propósito de começar a trabalhar, num primeiro momento, eu tenho um horror de que eu não vou conseguir. e isso me acompanha desde sempre. Talvez acentuado quando eu decidi, me dei conta de que aquilo tinha virado meu ofício e passou a ser o meu ganha-pão. Dele passou a depender a minha própria sobrevivência. O que já me leva a perceber de que a pressão age muitas vezes de forma esmagadora. Eu acho que tem dois vetores principais. A pressão pela demanda por ter que fazer e a expectativa e a exigência sobre a qualidade do que terá que ser feito. Pois não basta simplesmente fazer. Elas estão relacionadas, agem, quando agem em duplas, são, digamos, cruéis e presentes. A vida inteira. E há de se lidar com isso porque é uma luta. É quase semelhante à inspiração. Porque se trata do mesmo processo, de sair do zero, do caos, para a ordem. Há um fenômeno que eu percebo em mim, que eu diria que é um... Eu vou usar o termo de ignição, que é posterior à iniciativa. A iniciativa é o seguinte, preciso fazer, quero fazer e tenho que fazer. E cago um parênteses. Paradoxalmente e até contraditoriamente, eu funciono bem por encomenda, com prazos. Por quê? Não é tão contraditório. Porque a minha natureza é me esquivar, é fugir. O medo é tão grande que eu adio, adio, postergo, procrastino. Até o momento onde não dá mais. Porque senão eu vou me fuder. Eu me comprometo, eu sou um trabalhador, eu gosto disso. E há uma espécie de... quase que de um sentimento masoquista. E eu sei, estou falando por experiência própria. Porque eu vou ao limite. Eu vou ao limite do prazo, eu vou ao limite da autocuildade. E isso é quase prazeroso. É maluco. Porque há, concomitantemente, a impressão que se mascara de certeza de que eu não vou conseguir, versus a onipotente certeza de que eu vou conseguir. Isso é assim. São dois aspectos do mesmo homem, da mesma mente. Então, o bloqueio é quase que um instinto de vida e um instinto de morte. É uma coisa dessa ordem. Quando surge o bloqueio, é a confirmação de que eu sou incapaz. de que fatalmente chegou o momento onde a falácia da minha criatividade será desmascarada. Eu terei que confrontar a minha falência, a minha impostura. É real, eu não estou exagerando. Eu jogo com esses dois extremos dentro de mim. Isso é desafiador, é instigante. Eu confesso a vocês, isso não é uma decisão. Eu não gosto disso. Isso me intranquiliza demais, isso me assusta demais. No entanto, quando eu realizo, o prazer é imenso. Daí venço. O decreto de que eu sou incapaz com a comprovação de que eu sou capaz. E eu me pulo de um lado para o outro. É uma gangorra. A inspiração, ou a produção, melhor dizendo que a inspiração, é um estado peculiaríssimo da realização, quanto a impotência. Quando eu falei alguns momentos atrás que é cíclico, eu tenho lá minhas dúvidas, porque parece que cíclico, que significa que obedece, que sucessivamente vai de um para o outro. Não é tão linear, embora linear se pareça que é reto, mas assim, não funciona exatamente como uma enganagem de oposições que sucedem. São estados que estão, inclusive, intercalados e se sobrepõem. Por que? Vamos pegar o exemplo de novo. Nessa pandemia, eu toda vez, eu já falei aqui que eu comecei a escrever letras para músicas, melodias, composições do Marcos Valle. Há nesse próprio trabalho algo que é curioso. Eu identifico que escrever letras já é uma espécie de fuga da obrigação de fazer uma música completa. é loucura, evidentemente, porque ambas as coisas são trabalhosas e não é que a metade já foi feita. Uma parte já foi feita, no entanto, se a outra não fizer, ela é nada. Então, não existe, não é uma simples combinação. E todas as vezes, fizemos dez músicas, da primeira à décima, aconteceu a mesma coisa. Eu sentava, abria o caderno, ouvia e escrevia o primeiro verso. Muitas vezes, eu sou tão pretencioso ou prepotente que eu nem ouço a música inteira. Eu já, eu acho que eu vou ouvindo escrevendo versos por versos, como se fosse um prestidigitador, assim, que... FUFLA! E é uma espécie de método, mas ali está contindo um pavor, porque é como se eu precisasse puxar e testar. Eu vivo fazendo testes, eu fico me testando de uma maneira sádica, certo? É uma coisa horrível. Não gosto de ser assim, sofro por ser assim, embora esteja contando com certo prazer, porque consegui, até os 58 anos, vencer ou combater isso a muito custo. Houve momentos, cabe aqui dizer, que eu recorri a outros recursos, ingestão de substâncias e tudo mais. Voltando ao Marcos Vale, o que eu identifico de semelhante? O medo, a inércia, que tende a ser uma paralisação, que no qual eu tenho que me esforçar, porque sei que se der certo haverá uma recompensa imensa. Há um momento onde tudo aquilo eu sou titubiante, tolo, intercalo também momentos de euforia com imediatamente olhar e falar isso é uma bobagem, isso não presta, isso é uma diluição do que já fiz. em algum momento existe a ignição que é achei, sei do que estou falando e daí começo a trabalhar. Porque o bloqueio criativo, a única coisa que se faz com ele é enfrentá-lo. Há de se atacar e vencer o medo gerado pela expectativa e pela própria ambição inerente de todos nós, de querer fazer muito bem, de realizar, de ser reconhecido e tudo mais. Sendo um trabalho que não é exatamente prático, a criação depende das ideias, mais do que isso, não é puramente mecânico, não há um sistema. A qualidade do resultado depende de você ultrapassar esse estágio de falta de confiança, de paralisação, permanente. Localizo na minha vida alguns momentos de bloqueio. Quando, em 2010, eu estava numa crise gigantesca, eu achava que tudo que eu fazia era ruim e isso foi me desanimando, me levando a não querer fazer e consequentemente não fazer e decidi fazer um disco de gravar a música de outros autores. E confesso a vocês, eu fiz um disco comum, com uma ideia, foi trabalhoso, não foi apenas uma preguiça, mas uma das razões foi porque eu não conseguia fazer nada. Algo que reforça essa ideia ou que está presente na ideia do bloqueio é também uma ideia do esgotamento. Tem uma coisa que eu penso sobre a dificuldade de criar é que uma vez o que foi criado já foi feito. Embora não seja um álbum de figurinhas que você preencha, é algo que você já fez e o que você fará terá que ser diferente. E se o que você fez é muito bom, fatalmente você não vai se satisfazer com algo que não seja igualmente bom e o que fatalmente irá acontecer, porque nem sempre a coisa não vai, você não caminha, fiz isso e vou melhorar, não é um treino que você vai ganhando massa muscular. No entanto, identifico também nesses momentos de paralisia e de volta de produtividade algo que é meio que entrar em forma. Ou seja, de novo, é da minha natureza não querer fazer, assim como achar que o que eu fizer será maravilhoso. Portanto, eu fico sujeito à fricção dessas duas direções que podem se anular e me levar a um impasse e a falta de apetite. Essa é uma coisa curiosa. Em geral, quando esse bloqueio se instaura como fato, como em um período, ele também vem com sintoma de uma falta de desejo. É deprimente. E isso dispara todos os tipos de fantasias de se eu não fizer o que vai ser de mim, como eu vou trabalhar se o meu trabalho é esse. E se ele fica realimentando, é de novo, é um lodassal, areia movediça onde você não, se você perder o pé, é fácil enlouquecer. Bem, eu estou aqui fazendo as considerações e revelando, né, um terror que me ronda e que tenho até medo de falar, pois, embora eu não seja supersticioso, a mente é traiçoeira. Se você provoca, se você incita essa atração mórbida por se atacar e crer que você não merece realizar, há uma atração doentia que eu sei que mora dentro de mim, no qual eu tenho que combater o bloqueio criativo, não é nada mais, nada menos do que o seu instinto de morte, como um biombo, um muro que encurta a sua visão, encurta a sua possibilidade de projetar futuro, ou seja, a sua própria vida. É a atração que nós temos pela morte. basicamente é isso. Assim encerro eu o seu salafrário, psicólogo, canastrão. Quarta-feira que vem se eu não tiver bloqueado completamente eu estarei aqui.